A guerra que você e eu enfrentamos, ela começa, não é no exterior, é no interior, justamente na nossa mente, entre o errado e o certo, entre a mentira e a verdade, entre a injustiça e a justiça, entre a desonestidade e a honestidade, entre o mal e o bem. Dentro da minha cabeça, dentro da sua cabeça, nós travamos a nossa primeira batalha. E desta batalha depende toda a nossa vida. Neste versículo, o Espírito Santo revela que há muitas contendas, muitas pessoas estão contendendo, estão a lutar, estão a se gladiar dentro de si e com outros. E não vence as batalhas, não vence as batalhas externas, porque não venceu as batalhas internas. Isso não significa dizer que você seja fraco. Todos nós temos capacidade, ouça, de vencer as nossas batalhas externas, porque na verdade muitas delas, ou todas elas, foram geradas por derrotas internas. Uma vez que você e eu temos condições de vencer sempre. Diga sempre. É isso mesmo. Todas as batalhas internas e externas.